Olá, bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e a loja de hoje é pra você que ama produtos de crochê. E essa é uma loja que podemos chamar de Achado, porque ela fica bem escondida em uma rua bem movimentada. Mas ao entrar nela, você descobre um paraíso com tudo feito de crochê e milhares de itens que vão atender todos os tipos de gosto e também de bolso. Então chega de falar, bora pro vídeo ver preço e todos os belos itens que eles têm pra oferecer aqui. E vamos começar aqui pelo fundo da loja, pra vocês já começarem a ter uma ideia de como essa loja funciona. Então, nessa parte aqui do fundo, o que vocês encontram são esses jogos de cozinha. Não se deixe enganar pelo que tá aparecendo aqui, porque são todos com dois tapetes e uma passadeira. Então todos esses primeiros aqui que vocês vão ver, eles vêm da mesma forma. Eles estão dobradinhos, por isso que parece que é só um tapete que tá aparecendo na tela. Mas, na verdade, eles também têm a passadeira e tem os tapetes. Então os valores desses primeiros itens são os valores do kit completo. Falando em primeiros, aquele recado que eu sempre deixo todo começo de vídeo é muito importante. É que todos os dados dessa loja estão na descrição do vídeo. No final, como sempre, eu mostro a frente da loja, como faz pra chegar. Vocês veem o endereço na tela e eu recomendo vocês ficarem até o final, porque essa loja pode até passar bem despercebida, porque ela fica bem escondida aqui na Rua Bresser. Porque nós estamos aqui na Rua Bresser, bem na região aqui do Brás. É muito próxima do Templo de Salomão. Pra quem conhece São Paulo e quer se referenciar, é uma grande referência ao Templo de Salomão, que fica a poucas quadras daqui. Mas isso é coisa pra explicar depois. Se você não quiser esperar, você encontra na descrição. Vamos voltar para os produtos, porque isso que é importante aqui no vídeo. Então vamos focar nos produtos que vocês estão vendo. Até porque a variedade aqui é realmente imensa. A gente não tem só kit de cozinha, como kit de banheiro, como tapete. Mas algumas coisas pequenas, outras coisas maiores. A gente vai ver muita coisa nesse vídeo de hoje. Então se você gosta de crochê, esse vídeo está de fato imperdível. Esse é mais um daqueles vídeos que eu recomendo você ver da TV, se você pode. E se você tem YouTube na sua TV, porque você consegue ver com muito detalhe. Mas eu acho que até do próprio celular, você consegue perceber que o nível de acabamento das peças são muito, muito boas. Então são produtos mais manuais, mas eles fazem numa escala quase que industrial. Porque essa loja é sempre muito cheia e todos esses produtos têm muita, muita saída. E bem aqui no meio dessa festa de cores, eu quero mostrar pra vocês esses itens aqui, que servem não só como descanso, mas você pode até usar muito a sua criatividade e colocar muito bem, ornar muito bem com alguma decoração que você tenha. Uma coisa muito interessante desse tipo de produto é a versatilidade dele. E um fato muito importante é que todos esses itens aqui que vocês estão vendo são o kit. Pode parecer na imagem que tem um só, mas eles estão grudados aqui. Então esse valor, por exemplo, aqui de R$18,90. Ou esse belíssimo também que está R$19,50. É o valor para um kit com 5 unidades. E vocês vão ver que também, claro, assim como os outros itens, tem muita, muita opção pra você. Independente da sua cor predileta ou até do seu tamanho predileto. Porque tem alguns um pouco maiores que eu vou mostrar um pouco mais pra frente nesse vídeo. E eles têm também essas galinhas aqui. Todas elas têm nome. A vendedora me falou, mas infelizmente eu já esqueci o nome delas. Mas são itens muito curiosos. E não dá pra negar que esse tipo de produto acaba remetendo demais à casa de vó e remetendo à infância. Pra muita gente, os produtos de crochê em geral já acabam submetendo a esse tipo de memória. Mas isso daqui tá realmente muito curioso. Música Amém. Mas depois de ver os itens da frente da loja, vamos voltar aqui para o fundo para ver mais uma parte muito importante. E são justamente os tapetes. Tem muita variedade de tapete por aqui e eles ficam dobrados, eles ficam até um pouco escondidos com relação aos outros itens. Porque vocês podem imaginar que esses tapetes tem sempre um bom tamanho. Então eu estou mostrando aqui praticamente do menor para o maior. Esse aqui não tem muito mais do que um metro e meio, assim como esse daqui. Mas vocês vão ver mais alguns aparecendo aqui que já são bem maiores. Então por uma questão da loja, a loja como vocês já devem ter percebido não é uma loja muito grande. Então eles ficam todos dobradinhos aqui se você está interessado por tapete. O que eu recomendo é que chegando aqui você fale com as vendedoras que elas vão mostrar para vocês. Inclusive uma coisa muito legal de falar é que o atendimento aqui é super dez. O pessoal é super bacana, atende muito bem. Então é uma daquelas lojas que a gente entra e se sente confortável. Porque tem algumas lojas até na região da Bresser mesmo que não funcionam dessa forma. Então é um ponto muito positivo para essa loja. Esses tapetes aqui, eles já são bem maiores. Não sei se vocês conseguem ter muita referência na tela. São também muito bem feitos e muito bem acabados. Infelizmente eu não consigo passar muito detalhe de tamanho para vocês. Mas eu confesso que essa loja entra numa daquelas lojas que eu sempre falo que vale muito mais a pena você vir e ver ao vivo. Até porque eles também não tem um canal, não tem uma loja virtual como algumas lojas que eu mostro aqui. Então tem que ser vindo mesmo, pedindo para as pessoas mostrarem para vocês, para as vendedoras mostrarem. Acaba ficando a melhor forma de adquirir esses produtos e claro, esse vídeo acaba servindo como uma referência. Para vocês verem todas as opções que eles têm aqui, como esse belo tapete já com preço na tela. E vale a pena vir porque tem bastante loja interessante aqui na Bresser. Tem muita loja de cama, mesa e banho, tem muita loja de sacaria, de pano de prato. Que é uma coisa que eu vou mostrar muito em breve aqui no canal. Então fica aquela dica que eu sempre dou em todo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Porque toda semana tem muita novidade de loja do centro chegando por aqui. E agora é hora de caminharmos novamente para a parte da frente da loja que eu tenho mais algumas coisas para mostrar. E assim como vimos as passadeiras com os tapetes para a cozinha, agora a gente está no banheiro. Alguns itens são até bem parecidos, mas esses são aqueles kits de banheiro. E esse valor que está aparecendo na tela, ele já é referente às três peças. Então são os dois tapetinhos clássicos e aquela tampinha de vaso. Então tudo que você está vendo aqui já é dentro do kit. E de novo, com um belo acabamento e uma bela construção. E aí Amém. Amém. E voltamos aos tapetes, esses são os tapetes pequenos, só que aqui estão na modalidade avulso, tem até alguns que você tem o par, como esse daqui, então se de repente você não quer comprar o kit, você quer comprar apenas um, ou você quer comprar só o par de tapete, não quer comprar o caminho, aqui tem muita opção também. Esse é o modelo mais cru, que eu ainda estou devendo no vídeo, mas eu já vou mostrar a parte com os produtos mais crus, para quem não quer coisa muito colorida, e falando, e ainda vou mostrar também, só para dar um pequeno spoiler para vocês, em breve vai ter mais vídeo aqui nessa região, eu estou devendo um vídeo da loja de pano de prato e sacaria, que eu já mostrei aqui no canal, que muita gente me pede para voltar, para atualizar preço, então se você procura esse tipo de item também. E uma outra coisa que eu também vou mostrar aqui na região, já pertinho também, é loja de cama, mesa e banho, então tem bastante novidade chegando aí no canal, também dessa região do Brás, eu estou muito na 25 de março, no Paris, mas chega uma época do ano, que é bom vir para cá também, para atualizar vocês das lojas e dos preços. Uma coisa que eu só estou esperando esse ano chegar, é que a gente está no final de junho já, pelo menos o frio, não chegou ainda aqui em São Paulo, está um calor danado, eu acho que falar um calor danado é um pouco de exagero, mas frio, 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 a gente não viu ainda, então logo logo eu vou mostrar a cama, mesa e banho para vocês também. Voltamos para a parte da frente da loja, porque aqui eles tem os descansos maiores que eu tinha prometido, que são mais conhecidos como caminho, sim. E nessa altura do vídeo, você já percebeu também que não importa se você gosta de algo mais colorido, como esse que vocês estão vendo aqui na tela, ou se você gosta de alguma coisa mais sóbria, com menos cor, aqui você vai encontrar alguma cor que vá te agradar. Eu acho que o requisito mínimo para entrar nessa loja é gostar de crochê, se você gostar de crochê, aqui com certeza você vai conseguir encontrar o que você gosta, alguma coisa que você queira, e como vocês podem acompanhar na tela, os preços para o tipo de produto e para o tipo de acabamento que eles têm, acaba sendo muito, muito bom mesmo. E uma outra informação importante que eu preciso falar antes que o vídeo acabe, é que eles estão aqui na rua Bresser, e para quem vem de transporte público, está mais ou menos aí uns 3, 4 quarteirões da estação Bresser Moca, que é a estação mais próxima. É uma caminhadinha, mas não é tão difícil se você não tem dificuldade de locomoção. Agora se você tem, dá para você pegar um Uber ou pegar um ônibus lá da estação, porque está pertinho e acaba chegando rapidinho. Uma coisa que não podia faltar são os crus, para quem não quer cor, eu já mostrei muita coisa colorida, então vamos ver algumas coisas sem cor, porque tem gente que prefere muito mais esse tipo de produto, assim como esses que eles têm logo na frente da loja expostos, que não tem muita cor envolvida. São produtos mais crus, mas que mantém o mesmo padrão de beleza e de qualidade dos outros com os produtos bem acabados. Inclusive, eu queria que vocês deixassem nos comentários aí, qual que é a preferência de vocês, se você preferiu o cru ou o colorido, porque eu estou realmente curioso para saber qual que é o que a galera mais gosta. Esses crus, eles estão na entrada da loja e os coloridos estão no fundo da loja. Isso me leva a crer, pelo menos pelo padrão de lojas que eu vejo aqui na região, é que o pessoal prefere mais assim, esses tons mais sobres, do que os tons mais coloridos. Mas eu quero saber qual que é a sua preferência, então deixa aí nos comentários. Música 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 Já esses daqui do final, eles são um mix, você pode ver que ele tem um pouquinho de cor, mas não tanta quanto alguns outros que eu mostrei no decorrer desse vídeo. Esse é um tapete bem parecido com aqueles que eu mostrei na primeira parte, então aqui no fundo eles tem o espaço para poder expor, claro que não são todos. Então, como eu falei, se vocês gostaram, vocês veem aqui que as vendedoras são super atenciosas, elas vão te mostrar o que você quer ver e com certeza você vai levar alguma coisa que você goste. E falando em o que você quer ver, a gente está chegando no final do vídeo e uma coisa que eu sempre peço para vocês também, sempre deixar nos comentários o que vocês querem ver, porque eu estou sempre ouvindo o pedido de vocês e visitando lojas, então a gente vai ter mais lojas aqui na Rua Bresser, para vocês terem uma boa ideia de tudo o que vocês encontram aqui. E não esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, porque lá você fica sabendo toda vez que sai um vídeo e também fica sabendo primeiro, além de ter alguns conteúdos extras. Mas calma aí que o vídeo ainda não acabou, como prometido, eu estou mostrando para vocês aqui à frente da loja e vocês podem perceber que dá mesmo para passar muito despercebido por ela, porque é um cantinho um pouco escuro, um achado mesmo aqui na região do Brás. Para facilitar, o endereço aparece aí na tela, então não tem erro. Como eu falei, a estação do metrô mais próxima aqui é a estação Bresser-Moca, então dá uma caminhadinha, mas dá para chegar bem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, já pedi like, já pedi para se inscreverem, agora é só o meu mesmo, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.